Maleato de enalapril. Muita gente utiliza esse medicamento e não sabe para que serve. Esse aqui é o maleato de enalapril. Existe ele de 5, de 10 e de 20 miligramas. Esse medicamento é utilizado para pressão alta, insuficiência cardíaca e para prevenir infartos do miocárdio. Mas muita gente utiliza ele e às vezes não sabe nem para que está tomando. Então, vocês já conhecem esse medicamento ou já usaram alguma vez? Então, vocês já conhecem esse medicamento. Então, vocês já conhecem esse medicamento. E aí E aí